ORAAAA!!! E aí, tudo maravilha, tudo beleza, tudo bem com vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Murinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quinta-feira, dia 12 e sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Vamos, amanchés! COI e PRF prendem MCI acusado de promover organização criminosa. Governo sanciona uma lei que abre créditos suplementares de 6,1 bilhões de reais. Anvisa autoriza a retomada do estudo com a vacina Coronavac. Ex-reporta da Globo sofre atentado a tiros no litoral de São Paulo. Pesquisa da Tafolha. Eduardo Paes amplia a vantagem no Rio. Prefeitura anuncia retorno de aulas presenciais para alunos do nono ano na terça-feira. DH investiga motivos de Fernando Inácio estar sem segurança ao ser executado. Dias Toffoli vota para desconstituir comissão de impeachment de Witzel. Mulher se passa para o agente da FBI para conseguir lanche de graça e termina presa. Vai ver. Mulher finge ter câncer. Arraicada a 320 mil reais e gasta com luxo. Em nenhum momento se pensou em votar este ano de secretário estadual sobre aulas presenciais. Como Trump quer reverter o resultado das urnas e qual a resposta de Biden? Na coluna FEC, Futebol Esporte Companhia, o jogo do Brasil será apitado por Paguai, o que utilizou a VAR caseiro e foi punido. Hugo Souza falha e Flamengo perde em dia de estreia de Rogério Senna. Comebol define final da Libertadores para o dia 30 de janeiro no Maracanã. O jornal espanhol afirma que Pedro não é Bebeto nem Romário, mas elogia a atacante do Flamengo. Vasco anuncia a contratação do zagueiro Jadson. Jorge Jesus consegue sete vitórias em sete jogos e é eleito o melhor técnico do mês em Portugal. Ex-reporter da Rádio Globo. Morre vítima da Covid-19. Luiz Henrique tem retorno antecipado de treinos com a seleção após o pedido do Fluminense. Na coluna Gaza, Jaqueline, Jojo, Lucas e Raissa são indicados à roça. AliExpress invade a fazenda com um avião cheio de produtos para os peões. Confia as melhores frases de Marcos Mion em A Fazenda 12. Record TV emite comunicado sobre o helicóptero que sobrevoou a sede de A Fazenda. Entenda o acontecido. Muito bem. Jaqueline vence a prova do fazendeiro pela terceira vez e escapa da roça. Jojo, Lucas e Raissa formam o trio da Nona Roça nesta semana. Peões podem sair mais cedo do confinamento. Filha Caçula de Belo é presa, acusada de participar de golpes eletrônicos. Cristina Mortago aciona a revista Sexy e ganha R$ 100 mil de indenização. A Arena SBT não decole. A atração já é questionável nos bastidores. Dado do Dola Bela, testa positivo para a Covid-19. Nada escapa. No mais você, Ana Maria Braga quebra protocolo da Globo e manda indireta a Bolsonaro. Manda indireta a Bolsonaro. Manda indireta a Bolsonaro. Mirelle Raíssas se desespera, mas pode sobrevoar de helicóptero. Na coluna no WhatsApp, óleo no umbigo. Será que óleo no umbigo cura doenças e previne ressecamento de pele? E ainda? Será que Sérgio Reis reclamou de reajuste da aposentadoria e salário dos deputados? E mais? Será que o governo criou o programa Vote em Casa para a eleição de 2020? Na coluna Destaque Bizarro, a árvore de Natal de cabeça para baixo, veio a tendência, seguida até pela cantora e atriz Ariana Grande. E a última do JAA, uma piadinha para levantar o seu astral. E o Jornal André no Incomeço. Agora. Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve uma caneta e um documento com foto. E não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Só quem faz parte da família te oferece uma conta digital com tantos benefícios e acesso a descontos exclusivos em nossas lojas. Conte com a Pernambucanas. Estamos juntos para o que der e vier. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime. Desde o ano passado, quem der caos à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de dois a oito anos de prisão, além de pagar multas. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Embeleze. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga, é vegano, quem curte, resultado na hora, Novex, superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão, do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Então, entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês, que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Você pode acompanhar as redes sociais aqui, ó. Neste meu canto, neste meu canto aqui. Tá certo? Tá bom? Facebook, Tic Tac, Twitter e Instagram. Tá certo? Muito bem. COI e PRF prendem MC acusado de promover organização criminosa. MC Alexandre Fabuloso é tido como responsável pela música O Mestre e Seu Elenco Fabuloso, em homenagem ao Nem da Rocinha. Uma ação conjunta entre a coordenadora de recursos especiais, COI, e a Polícia Rodoviária Federal, PRF, prendeu na madrugada deste domingo o Alexandre Magno Rodrigues Vieira, o MC Alexandre Fabuloso, de 45 anos. Ele é suspeito de promover uma organização criminosa no Ceará. O funk era morador do Jardim Catarina, em São Gonçalo, e foi capturado em Xerém, do Cis de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, contra o MC, havia um mandado de prisão preventiva, em aberto por associação ao tráfico de drogas, expedido pela várias delitos de organizações criminosas do Tribunal de Justiça do Ceará. Ele foi interceptado em um posto da PRF, na Rodovia Washington Luiz, BR-040, quando estava em um sedã prata, a caminho de um evento em Juiz de Fora, Minas Gerais. Fabuloso é tido como responsável pela música O Mestre, Seu Elenco Fabuloso, feita há nove anos, em homenagem a Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que na época era o chefe do tráfico de drogas da Rocinha. Ainda segundo a polícia, o MC produziu vídeos exaltando a atuação de Francisco Silas de Moura Arujo, conhecido como Mago Calcaia, chefe da facção Comando Vermelho, no Ceará. Ele também venciava membros da quadrilha com salvos, ao mesmo tempo em que os instigava a matar membros de grupos rivais, segundo a Polícia Civil Cearense. MC preso neste domingo já fez vídeo em apologia ao crime organizado. Mago Cacuia está preso desde o dia 8 de julho, quando foi encontrado no Piauí. Ele tinha com seu braço direito, Albano Darlan, ou Batista Guerra, ou Darlan, suspeito de participar de mais de 100 assassinatos no Nordeste. Darlan foi morto em confronto com a COI, no dia 31 de julho deste ano, na Gardenia, na Zona Oeste do Rio. Preso, o MC foi levado para a cidade da Polícia do Jacaré, na Zona Norte do Rio. Venho até vocês comunicar que ainda não temos posição sobre a real situação. Conto com a colaboração de fãs e amigos para que olhem pelo MC Alexandre e família. Estamos muito abalados com a situação, mas firmes de que isso irá ser resolvido. Não iremos deixar os fãs sem notícias. Em breve atualizaremos. Esta é a nota do MC Alexandre Fabuloso. Por causa do dia, a assessoria do cantor disse em nota que ainda não tem posição na mensura sobre a prisão dele. Governo sanciona a lei que abre crédito suplementar de 6,1 bilhões de reais. Os recursos são destinados a ações de diversos ministérios. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos, nesta quarta-feira, dia 11, à lei nº 14.077, de 11 de novembro de 2020, de autoria do Congresso Nacional, que abre crédito suplementar de 6,1 bilhões de reais. Os recursos são destinados a ações de diversos ministérios. Entre eles, os do desenvolvimento regional, da infraestrutura e da saúde. Na saúde, o reforço se destina ao Fundo Nacional de Saúde. Na infraestrutura, a verba é para a administração direta e também para a estatal, o VALEC. Já no desenvolvimento regional, os recursos vão para obras, novas construções e projetos acompanham o desenvolvimento dos lares do São Francisco e do Parnaíba e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A lei sancionada foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O crédito será financiado a partir do remanejamento de verbas e de incorporação do superávit financeiro do ano passado. Ou seja, não vai mudar a programação orçamentária para este ano. Anvias autoriza a retomada do estudo com a vacina Coronavac. A agência divulgou a decisão, após ter recebido os documentos oficiais, sobre o evento adverso que paralisou a pesquisa. Nesta quarta-feira, a Agência Nacional de Vigilidade Sanitária, Anviasa, anunciou a autorização para a retomada dos estudos com a vacina Coronavac. A pesquisa tinha sido suspensa na última segunda-feira, por conta de um evento adverso com um dos voluntários. Em nota, a Anviasa afirmou que já obteve os dados necessários para decidir continuar com o estudo. Após avaliar os novos dados apresentados pelo patrocinador depois da suspensão do estudo, a Anviasa entende que tem subsídios suficientes para permitir a retomada da vacinação, e segue acompanhando a investigação do desfecho do caso, para que seja definida a possível relação de casualidade entre o EAG inesperado e a vacina. Anteriormente, o IML já tinha divulgado um laudo sobre a morte do voluntário, provando que não teria relação com o imunizante, mas a Anviasa decidiu manter a suspensão dos testes, enquanto não recebesse documentos oficiais. No comunicado, a agência afirmou que recebeu os dados na tarde de terça-feira, e que não está divulgando a causa do evento adverso em respeito à privacidade e integridade dos voluntários de pesquisa. O órgão também reforçou que é importante esclarecer que uma suspensão não significa necessariamente que o produto sob investigação não tenha qualidade, segurança ou eficácia. A suspensão e retomada de estudos clínicos são eventos comuns em pesquisa clínica e todos os estudos destinados a registro de medicamentos. Já o Instituto Butantan informou que já recebeu o comunicado da Anviasa sobre a retomada. A volta dos estudos vem ao encontro do que temos afirmado, que essa é uma das vacinas mais seguras que está em desenvolvimento neste momento. A Anviasa compreendeu nossos argumentos. O óbito referido não tem relação com a vacina e, portanto, o estudo pode ser retomado, disse o Instituto em nota. Esperamos neste momento andar com este processo o mais rapidamente possível, pois sabemos que um dia com vacina faz diferença. Nós precisamos dessa vacina o quanto antes e, por isso, a nossa urgência na finalização deste estudo. Então, agradeço a nossa Anviasa pela compreensão e pela rapidez com que foi autorizada a retomada dos estudos clínicos, diz outra parte do comunicado enviado à imprensa. Ex-reporter da Globo sofre atentado a tidos no litoral de São Paulo. O caso da candidata à prefeitura foi alvejado na manhã desta quarta-feira. Nesta quarta-feira, a ex-reporter da Globo e candidata à prefeitura de São Vicente pelo PSDB, Solange Freitas, foi vítima de um atentado no litoral de São Paulo. Solange estava em um carro blindado, com outros quatro assessores, quando um homem se aproximou de moto e disparou contra a janela do passageiro, onde a candidata estava sentada. Ninguém ficou ferido. As informações são do portal G1. Segundo o Major Michael, a Polícia Militar está em busca do criminoso responsável pelos disparos. A imagem das câmeras de monitoramento devem ajudar na investigação. Além da ex-reporter, um produtor da campanha, uma assessora e o candidato a vice-prefeito, o Gil do Conselho, estavam no carro e todos estão bem. Esta não é a primeira vez que Solange sofreu um ataque. No dia 14 de outubro, o Comitê Eleitoral de Solange foi alvo de outro ataque criminoso, quando o grupo invadiu e incendiou o espaço. Em maio, ela se desigou da sua carreira na TV Tribuna, afiliada da TV Globo, para se dedicar à carreira eleitoral. Pesquisa do Datafolha Eduardo Paes amplia a vantagem no Rio. O ex-prefeito subiu três pontos em relação à pesquisa anterior. Pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quarta-feira, dia 11, pelo Datafolha, mostra o candidato do DEM, do Rio de Janeiro, e o ex-prefeito Eduardo Paes liderando a corrida à Prefeitura do Rio. Na amostragem, Paes aparece com 34% das intenções de votos, seguido pelo atual prefeito, Marcelo Crivella, do Republicanos, com 14%. A candidata Marta Rocha, do PT, vem logo atrás com 11%, e Bené, do PT, aparece com 8%. A pesquisa mostra o crescimento do Dupaz em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 5 de novembro, quando o ex-prefeito aparecia com 31%. Já Crivella e Marta tiveram queda. O atual prefeito caiu um ponto percentual, e Marta 2%, na pesquisa anterior. O atual prefeito aparecia com 15%, e Marta com 13%. Já Bené se manteve com os mesmos 8%. O candidato Luiz Lima, do PSC, aparece com 5%. Renata Souza, do PSOL, com 4%. Bandeira de Melo, da Rede, e Paulo Micino, do MDB, tem 2%. Clarissa Garotinho, do PROS, Fred Luz, do Novo, e Gloria Luisa, do PSC, aparecem com 1%. Silvio Garcia, Sui Geidar, Henrique Simonar, ou melhor, Silvio Garcia, do PSTU, Sui Geidar, do PMB, e Henrique Simonar, do PCO, tiveram menos de 1%. Nenhum, branco e nulo, somam 14%, e não sabem, ou não responderam, 3%. Em uma simulação do segundo turno, a pesquisa traz os seguintes números. Eduardo Paes, 58%, Crivella, 22%. Brancos e nulos, 20%, não sabem 1%. Eduardo Paes, 56%, Marta Rocha, 35%, brancos e nulos, 17%, e não sabem 1%. Eduardo Paes, 50%, Bené, 27%, brancos e nulos, 22%, e não sabem 1%. A pesquisa foi realizada nos dias 9 e 10 de novembro, e ouviu 1.148 eleitores da cidade do Rio de Janeiro, com idades acima de 16 anos, a margem de erro é de 3%, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, subnúmero RJ-02768, de 2020. Prefeitura anuncia retorno de aulas presenciais para alunos do 9º ano, na terça-feira. Nesta semana, com a presença de professores, ordenadores, diretores e demais integrantes da comunidade escolar, está ocorrendo o processo de reorganização da retomada, com os ajustes dos últimos detalhes, para o reinício das aulas presenciais, para a parte da rede municipal. A Secretaria Municipal de Educação anunciou nesta quarta-feira, que a volta às aulas presenciais para alunos do Ensino Fundamental 9º ano, do último ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos, e do CAIOCA 2, projeto de correção de fluxo, nas escolas públicas municipais, acontecerá na próxima terça-feira, dia 17. A informação foi antecipada pelo Jornal Dia. Ao todo, são 61 mil alunos destas turmas, que estudam em 427 unidades. O retorno de outras turmas se dará após uma avaliação desta retomada inicial do 9º ano, TEJA e CAIOCA 2, com comunicação posterior para os demais estudantes. Já o Governo do Estado anunciou que não voltará às aulas presenciais este ano, com exceção do terceiro ano do Ensino Médio, que retornou em outubro. O início do ano letivo da rede estadual de ensino está previsto para fevereiro de 2021. A Secretaria Municipal de Educação organiza durante esta semana a retomada das aulas presenciais para a parte da rede municipal de ensino. Professores e alunos demais profissionais de educação que tenham comorbidades não voltarão para as aulas presenciais. Os alunos poderão optar pela aula de forma remota. Inicialmente, as aulas presenciais acontecerão em dois dias da semana, às terças e quintas-feiras. As turmas estarão divididas em grupos A e B para evitar aglomerações. Serão 3 horas de aulas por dia, nos turnos da manhã e da tarde para o 9º ano. E à noite, palpeja, como era anteriormente. Nas quartas-feiras, haverá um reforço na higienização das unidades escolares, que já passam por limpeiros regularmente nos demais dias, diz a Secretaria Municipal de Educação. Máscaras e álcool em gel disponíveis. O retorno dos professores e demais profissionais de educação ao ambiente escolar se dará antes do retorno dos alunos, o que faz parte do planejamento. Os servidores foram convocados às escolas nesta quarta-feira e nesta quinta-feira. A Secretaria Municipal de Educação afirma que os protocolos de segurança indicados pela vigência sanitária serão cumpridos para garantir a segurança da comunidade escolar. Haverá redimensionamento dos espaços utilizados e a disponibilização dos produtos necessários para a higienização pessoal e do ambiente escolar, como máscaras, álcool em gel e sabonete líquido, entre outros itens. Sindicato decide manter greve. Vai continuar a greve parcial de professores e demais profissionais municipais de educação do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada depois de uma assembleia e votação online, realizada nesta terça-feira. Foi decisão da maioria esmagadora, 73% da categoria, de manter a greve nos modos que a gente vem fazendo até agora, desde 30 de julho. Ou seja, com contato com as famílias, as crianças jovens com atividades remotas, ou mensagens que mandamos para manter o vínculo, ou até pelas plataformas, mas não o retorno presencial. A afirmadora aqui, logo, da organização da capital do CEP, Rio. A coordenadora explica que a tomada da decisão foi baseada no princípio de que a greve é pela vida e que o retorno presencial colocaria em risco a comunidade escolar. Essas atividades remotas, ainda que tenhamos um monte de críticas a elas, não colocam a vida em risco. Suspendê-las é só penalizar ainda mais os nossos estudantes em um ano em que eles já são tão penalizados. Nós achamos que não valia a pena, não nesse momento, não por enquanto, que não está nem muito claro o procedimento da Prefeitura do Rio, que está num vai e vem. Os 73% dos presentes acharam que temos de aguardar um pouco mais, antes de tomar uma decisão mais radical. E verão as cenas dos próximos capítulos que estarão relacionadas a quem estará no segundo turno das eleições, defende ela. Professores voltam nesta quarta-feira. Uma circular disparada pela Secretaria Municipal de Educação, SME, na segunda-feira, convocou a volta dos professores a partir desta quarta-feira. Orientações para o primeiro momento de retomada das aulas presenciais é assunto do documento de cinco páginas, com pregis para que o retorno dos professores e demais servidores das unidades escolares aconteçará nos dias 11 e 12 de novembro de 2020, diz o texto. O ofício lista algumas orientações que devem ser observadas para que a retomada das atividades seja feita da forma mais segura possível. Neste momento, devem retornar as atividades presenciais e nove tipos de servidores. Professores de Educação Infantil, professores de Juntos de Educação Infantil, professores de Ensino Fundamental, anos iniciais, professores de Ensino Fundamental, anos finais, professor 1, professor 2, professores de Sala de Leitura, agentes de Educação Infantil e agentes de Atendimento à Educação Especial. Neste momento, não retornarão às atividades os servidores que pertencem ao grupo de risco, de acordo com o decreto Rio, número 47.247 de 2020, que se enquadra nas seguintes hipóteses. Idade igual ou superior a 60 anos, portadores de doença cardiovascular, doença pulmonar, câncer, diabetes, doenças tratadas com medicamentos imunodepressões e quimioterápicos, além de casos atestados como suspeitos, transplantados, gestantes, lactantes, obesos e pacientes renais crônicos. D.H. investiga motivo de Fernando Inácio estar sem segurança ao ser executado. Policiais pretendem convocar o chefe da segurança do bicheiro para prestar depoimento no inquérito. Policiais ligados à investigação da execução de Fernando Inácio querem saber o porquê de o contraventor estar sem segurança no momento do crime. Segundo os investigadores, esta é uma das peças do quebra-cabeça que pode ajudar a polícia a solucionar o caso. Os policiais pretendem convocar o chefe da segurança do bicheiro para prestar depoimento no inquérito. Eles também tentam agendar os depoimentos da esposa da vítima e do piloto do helicóptero, que, segundo agentes ligados à investigação, ainda não foram ouvidos na delegacia de homicídios da capital, DHC. Tocaia em execução A polícia civil investiga a informação de que os bandidos que assassinaram o contraventor Fernando Inácio estariam de Tocaia, no local do crime, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 10. Segundo a polícia, os disparos foram efetuados de um terreno baldio ao lado do estacionamento de uma empresa de táxi aéreo no requerido dos bandeirantes na região Oeste, onde a vítima foi morta. Os tios foram disparados a uma distância de, no máximo, 5 metros. Sobre a dinâmica do crime, policiais apuraram que a prática da vítima desembarcar sozinho do helicóptero, sempre que voltava de Angelo dos Reis, ia até o estacionamento buscar o carro para, em seguida, pegar a esposa, que costumava ficar aguardando dentro da aeronave. O costume explicaria o fato de ele estar sozinho no momento do assassinato e a esposa ter conseguido levantar voo a bordo do helicóptero após os disparos. Ainda de acordo com a polícia, Inácio sempre andava escoltado por cerca de 8 seguranças, mas, na hora do crime, nenhum deles acompanhava ele. Os disparos que atingiram contraventor foram de um fuzil AK-47, que tem calibre 7.62. Agências que estiveram no heliporto afirmaram que Inácio foi atingido por pelo menos 5 disparos. Um deles atravessou a cabeça. Os investigadores analisam cerca de 64 imagens do circuito de segurança do estacionamento na empresa de táxi aéreo para tentar identificar os atiradores. Toffoli vota para desconstituir comissão de impeachment de Witzel. Caso o entendimento seja seguido pela maioria dos ministros da corte, todos os atos praticados pelo colegiado de deputados serão anulados e o processo de destituição pode voltar a estacar zero. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, votou nesta quarta-feira, dia 11, para que a comissão especial formada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, para analisar os pedidos de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, do PSC, seja desconstituída. Caso o entendimento seja seguido pela maioria dos ministros da corte, todos os atos praticados pelo colegiado de deputados serão anulados e o processo de destituição pode voltar a estacar zero. A manifestação de Toffoli foi no julgamento que analisa o pedido apresentado pela defesa do governador Fluminense para tentar paralisar os procedimentos para a cassação de seu mandato. Por ser virtual, os ministros analisam um caso sem necessidade de reunião física ou por videoconferência e até a próxima sexta-feira de apresa para incluir em seus votos no sistema digital da corte. Até o momento, além de Toffoli, os ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber também votaram. No entanto, ambos se manifestaram em sentido contrário ao do colega, ou seja, para negar o pedido de vício. Já o ministro Luiz Fux, presidente da corte, se declarou impedido. Na avaliação de Toffoli, que já havia dado liminar para dissolver a comissão durante o recesso do Judiciário em julho, a Assembleia do Rio deixou de observar a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares ao indicar os membros do colegiado. O processo de impeachment se reveste de caráter de excepcionalidade em sistemas constitucionais presidencialistas. Exatamente por isso, a realização de um processo de impeachment precisa guardar a rigidez constitucional e ilegal em relação ao seu procedimento, escreveu Toffoli. O prestígio da formação de comissões com proporção das forças partidárias e integrantes no parlamento encontra escrita correlação com a vantagem popular, completou. Por isso, segundo o ministro, a comissão deve ser dissolvida com a anulação de todos os eventuais aspos que ela praticasse. E é tomada com uma nova formação, agora com circunância dos parâmetros vinculantes, desta corte e da lei fidel específica. Ou seja, com representantes que correspondam tanto quanto possível à proporcionalidade partidária e com votação em plenário dos nomes apresentados para os respectivos líderes, ainda que o esfrutínio seja feito de modo simbólico. O recurso de Witzel foi levado ao plenário virtual por determinação de Alexandre de Moraes e contesta uma decisão do próprio ministro, que em agosto autorizou a continuidade do procedimento, que apura se o governador cometeu o crime de responsabilidade. A defesa humanitaria insiste em questionamentos sobre o rito utilizado pela Assembleia Legislativa do Rio para conduzir o processo de impeachment. Em seu voto, assim como indicou na decisão humanocrática, Alexandre de Moraes voltou a defender que a alerje não cometeu irregularidades. O ator do presidente da Assembleia Legislativa não desrespeitou o texto constitucional ou mesmo a legislação federal, pois refletiu o consenso da casa parlamentar ao determinar que cada um dos partidos políticos, por meio de sua respectiva liderança, indicassem o representante, garantindo ampla participação da maioria e da minoria na comissão especial. Basta verificar que não houve irresignação por parte de nenhum dos partidos políticos representados na Assembleia Legislativa. Observou. O processo de impeachment Witzel foi aprovado por ampla maioria na comissão e no plenário da Assembleia Legislativa. Agora está nas mãos de um tribunal especial misto, formado por deputados e desembargadores, o destino político do governador afastado. Na última quinta-feira, dia 5, o tribunal aprovou por unanimidade, 10.0, o prosseguimento do processo, que pode resultar na cassação do mandato. Vamos lá. Mulher se passa por agente do FBI para conseguir lanche de graça e termina presa. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher teria ameaçado prender os funcionais da loja. Na cidade de Rockmark, na Georgia, nos Estados Unidos, uma mulher de 47 anos foi presa ao tentar se passar por um agente do FBI, Serviço de Inteligência da Marcha Americana, para conseguir lanche de graça em uma loja de fast food. As informações são da agência de notícias da Social Security Press. Segundo o boletim de ocorrência do caso, Kimberly Witzel teria ameaçado prender os funcionários da loja no último dia 5, que ficaram receosos e resolveu acionar a polícia. De acordo com o portal, mesmo após a chegada dos agentes, Kimberly continuou afirmando que fazia parte da FBI. A mulher alegou que estava sem distintivo, porque sua identificação era digital. No entanto, os policiais aprenderam mesmo assim. O chefe da polícia de Rockmark, Randy Turner, disse à imprensa local que Você nunca verá um policial de verdade exigindo uma refeição de graça em um restaurante. Se for oferecida a comida, nós agradecemos. Se for com desconto, nós agradecemos. Mas não faremos exigências ou ameaças, afirmou Turner. Apesar de ter sido presa, Kimberly foi liberada após pagar uma fiança no valor de 3 mil dólares, cerca de 16 mil reais no último dia 7. Mulher finge ter câncer. Arrecada 320 mil reais e gasta com luxo. Nicole El Cabas conseguiu dinheiro em um site de financiamento coletivo e usou para pagar restaurantes, jogos de futebol e viagens. Uma mulher de 42 anos chamada Nicole El Cabas, que mora na cidade de Kent, na Inglaterra, fingiu ter câncer de ovário e arrecadou o equivalente a 320 mil reais em um financiamento coletivo no site GoFundMe. Ela, entretanto, não tinha doença e usou dinheiro em restaurantes, jogos de futebol, apostas e viagens de luxo. As informações são do jornal britânico Sun. Na página do site de arrecadação, a suposta mãe de Nicole pedia ajuda para financiar um tratamento que salvaria a vida da linda filha, de acordo com detalhes divulgados recentemente. O pedido de doações era acompanhado de uma foto em que Nicole aparecia em uma cama de hospital com expressão de dor e fragilidade. Porém, a foto não tinha nada a ver com câncer, revelou o tribunal. Ela foi atirada logo após Nicole passar por uma operação para remover a bicicla biliar só de um doador bastante sensibilizado com drama, Nicole arrecadou 42 mil reais. Bem, membros do Júlio, era tudo mentira. Ela não usou esse dinheiro para tratamento de câncer. O dinheiro que ela recebeu foi, na verdade, para uma variedade de coisas. Muito foi gasto em jogos de azar. Muito foi para viagens. Muito foi para ingresso do Tottenham Hotspur, disse o promotor do caso Ben Nureen, nesta terça-feira, dia 10. Em nenhum momento se pensou em voltar este ano de secretário estadual sobre aulas presenciais. Com exceção do terceiro ano do ensino médio, que teve o retorno das aulas presenciais no dia 19 de outubro, as demais turmas da rede estadual de ensino só devem retornar à escola em fevereiro de 2021. Com exceção do terceiro ano do ensino médio, que teve o retorno das aulas presenciais no dia 19 de outubro, as demais turmas da rede estadual de ensino têm previsão de retorno às atividades presenciais para fevereiro de 2021. Em nenhum momento se pensou em voltar com os outros anos de escolarização em 2020. Só o terceiro ano do ensino médio de forma opcional, porque esses meninos têm a prova do ENEM em janeiro. Então é uma questão de mediar minimamente os conteúdos, explica o secretário estadual de Educação, Conte Bittencourt. O formato da retomada das atividades nas escolas está sendo elaborado pela Secretaria de Educação e levará em conta a curva de contágio da Covid-19 no Estado e nos municípios neste período, assim como as orientações das autoridades de saúde. Tudo dependerá de como se apresentará a curva pandêmica no início do ano que vem. Isto é um desafio para o mundo todo, mas o nosso planejamento é otimista. Vamos ter o retorno presencial com os protocolos sanitários a partir do início do mês de fevereiro. O modelo está sendo discutido, de acordo com o enfrentamento da pandaemia, segundo a pasta. No mínimo, no modelo híbrido, com os protocolos sanitários, caso não se tenha vacina e provavelmente não teremos para o início do ano letivo. A intenção é ter o retorno escolar do sexto ano até o terceiro ano e a terminalidade do ano que vem, acrescenta o secretário de Estado de Educação. Para o início do próximo ano, a CEEDUC se compromete a realizar uma avaliação diagnóstica a ser aplicada em todos os alunos de todas as séries, com o objetivo de entender as possíveis lacunas no aprendizado deixadas ao longo das 40 antenas de 2020. A previsão é colocar em prática em 2021 algo semelhante ao que o Conselho Nacional de Educação aprovou com o Continuum Escolar, que prevê atividades extras, incluindo remotas, recuperando os conteúdos de 2020 com itinerários pedagógicos diferentes. Na verdade, é o Continuum Escolar. Os alunos que estão terminando o Ensino Médio em 2020 poderão realizar no ano que vem uma matrícula especial para aprofundar o conteúdo do último ano, caso deseje. O calendário para essas matrículas especiais está sendo elaborado pela pasta e será divulgado em separado. A CEEDUC também prepara uma opção de reforço aos alunos de terminalidade do Ensino Médio, regular ou do quarto módulo de Educação de Jovens e Adultos. De forma excepcional, a aprovação dos alunos não está condicionada aos resultados e notas obtidos neste ano de 2020. No entanto, a frequência e a participação nas atividades pedagógicas, sejam remotas ou presenciais, continuam como condições indispensáveis para a promoção à série seguinte. Rede Municipal retorna aos presenciais. A Secretaria Municipal de Educação divulgou que a volta às aulas presenciais para alunos do Ensino Fundamental no ano do último ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos e do CAIOCA 2, projeto de correção de fluxo nas escolas públicas municipais CAIOCAS, acontecerá na terça-feira que vem, 17 de novembro. São 61 mil alunos destas turmas, que estudam em 427 unidades. Nesta semana, com a presença de professores, coordenadores, diretores e demais integrantes da comunidade escolar, está ocorrendo o processo de reorganização da retomada, com os ajustes dos últimos detalhes para o início das aulas presenciais para a parte da rede municipal de ensino. Professores e alunos de mais profissionais de educação, que têm comorbidades, não voltaram para as aulas presenciais. Os alunos poderão optar pela aula de forma remota. Essas aulas presenciais, inicialmente, aconteceram em dois dias da semana, às terças e quintas-feiras. As turmas estão divididas em grupos A e B para evitar aglomerações. São três horas de aulas por dia, nos turnos da manhã e da tarde para o nono ano, e à noite para o TEJA, como era anteriormente. Nas quartas-feiras, haverá um reforço na higienização das unidades escolares, que já passam por limpeza regularmente nos demais dias, diz a Secretaria Municipal de Educação. Como Trump quer reverter o resultado das urnas e qual a resposta de Biden? Mais de uma semana depois das eleições dos Estados Unidos, democracias e republicanos parecem viver em realidades paralelas. Com a vitória projetada a partir dos resultados das urnas, o democrata Joe Biden atua desde sábado dia 7 como presidente eleito e avança seus preparativos para assumir a presidência do país em 20 de janeiro. Em aparições na mídia americana nesta semana, Biden falou sobre seus planos para lidar com a crise do coronavirus, seus telefonemas com a vantagem de outros países e a legislação de saúde coletiva, Affordable Care Act, conhecido como Obama Care, que tramita na Suprema Corte, mas que ele não quer ver revogado. Por outro lado, o atual presidente Donald Trump tem limitado suas aparições públicas, mas ainda se mostra bastante presente nas redes sociais, especialmente no Twitter, onde insiste ser o verdadeiro vencedor das eleições e acusa sem apresentar provas que os democráticos estão tentando fraudá-la. Mas de que forma Trump está tentando reverter o resultado da eleição? Batalhas em tribunais, recontagens de vossos e campanhas de mídia. Vale lembrar que o ponto comum entre as ações judiciais, que já foram rejeitadas por diversos juízes ao redor dos Estados Unidos, é que os advogados de Trump acabam, por falta de evidências dessas supostas frausas, apresentando no tribunal uma versão bem mais brana das acusações que o presidente faz em público. Primeiro, ações judiciais Pensilvânia O advogado de Trump, Rudolf Giuliani, afirmou que ações judiciais são impetradas contra uma suposta falta de acesso de observadores da apuração dos votos no Estado. Observadores eleitorais são pessoas que acompanham a contratação dos votos, com o objetivo de garantir a transparência do processo. Eles são permitidos na maioria dos Estados, caso tenham se registrado antes do dia da eleição. Neste ano, algumas localidades adotaram algumas restrições para isso, antes do dia da eleição, por causa da pandaemia da Covid-19. Houve também limites ao número de observadores para evitar a intimidação. A Filadélfia havia determinado um perímetro de 6 metros de distância em sua estrutura de contagem dos votos, mas isso foi contestado na justiça e acabou reduzido para quase 2 metros, exigindo-se que os outros observadores seguissem rigidamente os protocolos contra a Covid-19. A campanha de Trump apresentou o março na justiça federal, acusando as autoridades eleitorais de violarem a ordem judicial. Mesmo quando uma ordem judicial foi obtida para permitir que os observadores republicanos se aproximassem a 2 metros, eles, as autoridades, afastaram as pessoas que estavam contando as células, para além de 2 metros adicionais, disse Giuliani. As autoridades eleitorais, no entanto, afirmam ter seguido corretamente a determinação judicial. Em 5 de novembro, a secretaria de Estado da Pensilvânia, Kate Buchwald, afirmou Cada candidato de cada partido político pode ter um representante autorizado na sala para observar o processo. Algumas jurisdições, incluindo a Filadélfia, também são transmitindo ao vivo, então você pode literalmente assistir ao processo de contagem. A contestação legal na Pensilvânia também se concentra na decisão do Estado de contar as células que são enviadas pelo correio no dia da eleição, mas chegam até 3 dias depois. Os republicanos questionam isso na justiça. Matthew Weil, diretor do projeto eleitoral do Police Research Center, diz estar mais preocupado com essa disputa, já que a Suprema Corte dos Estados Unidos esteve dividida sobre isso antes da eleição. Isso foi antes de a juíza Amy Conley Barrett, indicada pelo presidente Trump, ser confirmada para a Corte. Eu acho que há o risco de que sejam descartadas algumas dessas células de voz que foram enviadas no dia das eleições e não recebidas até sexta-feira, afirma. Mas o Aro acrescenta, meu palpite é que não haverá um grande número de células passíveis de serem rejeitadas, então a eleição teve que ser muito, muito apertada para que isso importe. Até amanhã desta quinta-feira, dia 11, Biden tinha uma dianteira de mais de 53 mil votos em relação a Trump. Michigan Em 2016, Trump venceu um Estado com uma margem bastante estreita, apenas 10.700 votos. Mas quatro anos depois, Biden foi projetado vencedor ali. Em 4 de novembro, dia seguinte à eleição, a campanha de Trump impetrou uma ação judicial para suspender a contagem de votos em Michigan, sob o argumento de que os observadores republicanos estavam sem acesso adequado para acompanhar a apuração. Um juiz rejeitou a ação, afirmando que não havia evidências para dar prosseguimento a ela. A campanha deve recorrer. Até amanhã desta quinta-feira, dia 12 de novembro, Biden tinha uma dianteira de 148 mil votos em Michigan em relação a Trump. Wisconsin A campanha do presidente Trump disse que pedirá uma recontagem de votos em Wisconsin, com base nas anormalidades vistas no dia da eleição. Embora uma recontagem no Estado não demande suspeitas de irregularidades, mas sim uma margem estreita de votos, como foi o caso. Não está claro quando essa recontagem deve ocorrer, uma vez que normalmente isso não acontece, até que os funcionários responsáveis por esse processo terminem de analisar os votos. O prazo final do Estado para que essa parte da apuração é de, ou para essa parte da apuração, é de 17 de novembro. Segundo o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Columbia, Richard Brieffel, também houve uma recontagem em Wisconsin, em 2016, e ela mudou cerca de 100 votos. Até a manhã desta quinta, Biden liderava em Wisconsin, por uma diferença de 20 mil votos. Quem pode se envolver em batalhas judiciais por eleição nos Estados Unidos? Autores das eleitorais contam o voto e definem resultados. Equipes jurídicas podem contestar resultados em justiças estaduais. Juízes podem aceitar questionamentos e determinar em recontagens. Juízes da Suprema Corte podem ser solicitados a revisar em decisões de juízes estaduais. Nevada O Partido Republicano de Nevada escreveu no Twitter afirmando Foram identificadas milhares de pessoas que parecem ter violado a lei, votando, depois que se mudaram de Nevada. A equipe jurídica do presidente levantou uma lista de pessoas que acusa terem se mudado do Estado, mas continuaram a votar ali. Mas, como apontado pelo PolitFact, a lista por si só não prova uma violação à lei. Pessoas que deixam o Estado 30 dias antes de uma eleição ainda podem votar em Nevada. Estudantes do Estado que frequentam aulas em outro lugar do país também podem votar. A ação judicial está focada nos elitores do Condado de Clark, onde Biden venceu. Mas, o cartório do Condado afirmou, não temos conhecimento de nenhuma cédula imprópria do que esteja sendo processada. Em outro caso judicial, o magistrado federal bloqueou as tentativas dos republicanos de interromper o uso de uma máquina de verificação das assinaturas, rejeitando as alegações de que não é possível verificar corretamente as assinaturas. Até a manhã desta quinta, Biden liderava em Nevada, por uma diferença de 36 mil vozes. Georgia Uma ação judicial foi aberta no Condado de Chatham, na Georgia, para interromper a contagem, alegando problemas com o processamento das células. O presidente do Partido Republicano na Georgia, David Schaeffer, tweetou que os observadores da cicla viram uma mulher misturar mais de 50 células na pilha de células de eleitores em trânsito que não deveriam ser contadas. Em 5 de novembro, um juiz rejeitou a ação, dizendo que não havia evidência de mistura imprópria de células de votação. Até a manhã desta quinta, Biden liderava em Nevada, Georgia, por uma diferença de 14 mil vozes. Arizona A campanha de Trump impetrou uma ação judicial no Arizona, no sábado, alegando que alguns vozes legais haviam sido rejeitados de maneira irregular. A peça jurídica cita declarações de alguns observadores eleitorais, de dois eleitores que afirmam ter tido problemas com as urnas eletrônicas. O processo está sendo analisado, mas o secretário de Estado do Arizona diz que a ação está tentando se agarrar a detalhes. Até a manhã desta quinta, Biden liderava na Arizona por uma diferença de 11 mil vozes. 2. Recontagem dos vozes Uma frente extinta da campanha de Trump passa pela recontagem de voz, algo que ocorre automaticamente em alguns estados com leis que determinam a revisão do resultado, caso a diferença entre os candidatos seja muito apertada. A depender da regra de cada estado, um candidato também tem a prerrogativa de pedir a recontagem dos vozes. A campanha de Trump anunciou que fará essa solicitação no estado de Wisconsin, e o secretário de Estado da Georgia, Brett Rafferty, Osperger, afirmou que seu estado fará uma recontagem manual e completa dos votos em todos os condados. Contaremos cada cédula, cada cédula emitida legalmente, disse as jornalistas. A advogada do Republicão tinha solicitado justamente isso. No caso da recontagem manual da Georgia, alguns especialistas afirmam que esse processo é menos preciso que aquele feito por máquinas e mais custoso. A data limite para que a Georgia certifique os resultados eleitorais é 20 de novembro. É importante deixar claro que, pela matemática envolvida no sistema eleitoral americano, mesmo que o resultado seja revertido na Georgia, Biden ainda tem a vota suficiente para ser o presidente. Quanto aos outros estados em disputa, a Pensilvânia permite que se peça uma recontagem qualquer e seja a margem entre os candidatos, mas ela é obrigatória se a diferença for menor de meio ponto percentual. Até a manhã de 12 de novembro, Biden tinha 49,76% dos votos e Trump 48,97%. Ou seja, margem de 0,78%. No Arizona, a recontagem só ocorre quando a margem entre os candidatos é menor ou igual a 0,1 ponto percentual. Até a manhã de 12 de novembro, Biden tinha 49,41% e Trump 49,06%. Ou seja, diferença de 0,35 pontos percentuais. Ou 0,35 ponto percentual. De toda forma, especialistas apontam que recontagens raramente levam a uma mudança dos resultados iniciais. O histórico de eleições e recontagem nos Estados Unidos entre 2000 e 2015 corroboram isso. Dos 4.687 pleitos ocorridos no período, 27 tiveram recontagem. Desses, em apenas três, houve uma reversão de resultados. Em nenhum desses três casos, no entanto, houve uma diferença maior do que 450 votos em relação à primeira apuração. 3. Campanhas de mídia. O presidente Trump e seus aliás insistem, por diferentes meios, a exemplo do Twitter, de entrevistas e de comunicados, que todas essas investigações em torno das urnas levarão a reversão dos resultados das eleições. No dia seguinte à eleição, após falar em fraude eleitoral sem provas, Trump anunciou. Iremos à Suprema Corte. Mas, para que isso aconteça, várias etapas anteriores devem ser superadas. As equipes jurídicas precisam primeiro contestar o resultado nos tribunais estaduais, ainda que o Procurador-Geral do país também tenha aprovado investigações preliminais por procuradores federais, uma medida bastante incomum nos Estados Unidos. Os juízes estaduais teriam, então, de decidir a favor da disputa e ordenar uma recontagem. É aí que a Suprema Corte poderia ser solicitada a servir, a intervir, aliás. Mas, por mais que a campanha de desinformação em torno de Trump diga o contrário, nenhum dos casos acima mencionados parece ter qualquer perspectiva de sucesso. O ponto comum entre todas essas ações judiciais que já foram indeferidas por juízes ao redor do país é que os advogados de Trump acabam, por falta de provas, apresentando no tribunal uma versão mais branca das acusações que o presidente faz em público. Enquanto o presidente fala sem provas no Twitter e em fraude de desenfreada, os advogados, ao contrário de Trump, têm de fundamentar suas alegações perante o juiz. E, como se viu nas peças jurídicas trocadas entre juízes e advogados, essa missão se torna bastante difícil. Resposta de Biden Para o presidente eleito, a atitude de Trump tem sido uma vergonha desde a eleição. Mas, Biden disse que sua equipe está realizando a transição de qualquer maneira. Ele não quis entrar em conflito direto e esclarecer os homens de que sua equipe está preparando, por sua vez, uma ação judicial contra o governo, por não facilitar as tarefas para refeio da transição. Temos tudo o que precisamos, disse Biden, que centrou seu discurso na luta contra Shoran Aviles e insistiu em sua mensagem de união e recuperação da alma dos Estados Unidos. Na quarta-feira, 11 de novembro, o Dia dos Veteranos foi comemorado no país e tanto Biden quanto Trump já apareceram em eventos separados em homenagem aos mortos em combate. Nem o presidente eleito, nem aquela que se é a sua vice-presidenta, Kamala Harris, fizeram comentários sobre as disputas legais que paiam sobre as eleições presidenciais. Jogo do Brasil se adaptado por Paraguaio que utilizou VAR caseiro e foi punido. A comissão de arbitragem na Comebol divulgou quais serão os árbitros, assistentes e árbitros de vídeo VAR das partidas pela terceira e quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A comissão de arbitragem na Comebol divulgou quem serão os árbitros assistentes e árbitros de vídeo VAR das partidas pela terceira e quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e colocou para a partida do Brasil contra a Venezuela nesta sexta-feira no estágio do Morumbi em São Paulo, o paraguaio Juan Benítez, que ficou marcado por uma polêmica em seu país no ano passado. No confronto entre esportivo holoquenho e nacional pelo Campeonato Paraguai, o Benítez expulsou o jogador Marcos Ribeiros do time de Luque aos 35 minutos do primeiro tempo. Depois do jogo em casa, ele assistiu aos lanços da partida e considerou a sua decisão injusta. Resolveu então enviar um informe à Associação Paraguai de Futebol, APF, na sigla em espanhol, para anular a decisão, pois considerava que havia cometido um erro. O resultado da utilização do barcaseu foi uma suspensão de oito partidas, já que o Tribunal Disciplinar da APF considerou que houve um erro administrativo do árbitro. Para a partida do Brasil contra o Uruguai, na próxima terça-feira, no estágio centenário, em Montevideo, a arbitragem zerada do chileno Roberto Totoar. Em 2019, ele esteve presente nos dois jogos mais importantes do continente. A final da Copa América entre o Brasil e o Peru em julho, no estágio Maracanã, no Rio de Janeiro, e a decisão da Copa Libertadores entre o Flamengo e o River Plate, em novembro, no estágio monumental, em Lima, no Peru. Brasileiros. Por conta de casos de Covid-19, árbitros brasileiros não participaram das duas primeiras rodadas das eliminatórias, em outubro. Desta vez, a Comebol escalou dois representantes do Brasil para duas partidas da terceira rodada, ambas nesta quinta-feira. Em La Paz, na Bolívia, o roiano Wilton Pereira Sampaio comandou o jogo entre Bolívia e Equador, no estágio... ou melhor, William... Minto... Entre Bolívia e Equador. No estágio La Bombonilha, em Buenos Aires, o paulista Rafael Claus tem a missão de apitar o duelo entre Argentina e Paraguai. Hugo Souza falha e Flamengo perde em dia de estreia de OJS. Jovem goleiro entrou no segundo tempo, após Diego Alves sentir câimbras, e entregou o tesouro para Brenner, que marcou o gol da vitória de São Paulo por 2 a 1. O técnico OJS começou a sua trajetória pelo Flamengo com o pé esquerdo. A equipe rubro-negra recebeu São Paulo no Maracanã, pelo jogo de lida das quartas de final da Copa do Brasil, e perdeu por 2 a 1. Os gols do Tricolor foram marcados por Brenner, e o do rubro-negra foi feito por Gabigol. O primeiro tempo foi movimentado, e com o Flamengo optando por dar posse de bola ao São Paulo. A estratégia de OJS ainda deu certo, e tomou conta nos 45 minutos iniciais, tendo 8 finalizações e nenhuma do adversário. O primeiro lance de perigo foi aos 15 minutos. Gerson roubou na saída de bola do Tricolor e lançou Vitinho. O camisa 11 rolou para Gabigol, de frente para Volpi, que finalizou pela linha de fundo, desperdiçando uma oportunidade incrível de abrir o placar. Em seguida, Gabigol voltou a levar perigo ao gol de Volpi. Bruno Henrique roubou mais uma bola da defesa do Tricolor e tocou para o camisa 9, que rapidamente arriscou de fora da área para a boa defesa do goleiro ao adversário. A pressão no Bruneira quase deu certo aos 20 segundos. Gabigol recebeu de frente para Volpi e finalizou no fundo da rede. O atacante chegou a comemorar, mas a arbitragem marcou impedimento, após o lance sendo analisado pelo VAR. A saída de bola do São Paulo foi o maior problema no time de Fernando Diniz na primeira etapa, e quase comprometeu no resultado. Nos 15 minutos finais da primeira etapa, o Flamengo conseguiu pressionar e teve boas chances. Após a opada de bola de Bruno Henrique, Vitinho recebeu na meia lua e finalizou com um desvio por cima do gol. Depois, com o Michael, após o Luciano, sair jogando errado e o camisa 19 desarmar e finalizar mal. Antes do apito final, foi a vez de Bruno Henrique. Vitinho roubou mais uma bola no campo de ataque, deu belo drible da vaca em Bruno Alves e rolou para o meio. O camisa 27 chegou finalizando para a boa defesa de Volpi. Para o segundo tempo, Rogério Senna mudou o time do Flamengo, sacou o Michael e colocou o de Arrascaeta. Porém, quem fez o gol foi o São Paulo, logo no primeiro minuto. Gabriel Sara deu belo passo para a Brenner, sozinho com o Diego Alves, finalizados, colocando o goleiro ao adversário. Mas, quando os tricolores ainda comemoravam, o Rubro Bruneiro empatou. Bruno Henrique deu bom passe para a Gabigol finalizar, encobrindo o Volpi. Após o gol de Gabigol, um lance que preocupou a torcida rubro Bruneira. Aos 9 minutos, Diego Alves caiu no chão e, com muitas dores, pediu para ser substituído. E o Hugo Souza entrou. O clima de aflição tomou conta, entre os membros da comissão, que chegou ao fim após Marcio Tanoi avisar, através da assessoria, que o camisa sentiu apenas câimbros nas duas pernas. Vale ressaltar que ele não disputava uma partida desde o dia 30 de agosto, quando sofreu lesão no ombro. Em um segundo tempo, com menos intensidade, Flamengo e São Paulo se arriscavam menos no ataque. Esperavam um erro do adversário para tentar um lance mais ofensivo. Aos 22, Sene fez mais uma alteração. Sacou o Gabigol e colocou o Thiago Maia e botou o volante para proteger mais o setor defensivo. E aos 32, a última alteração. O treinador tirou Vitinho para colocar Pedro Rocha, que não entrava em campo desde 5 de setembro. As alterações de Sene não surtiam efeito e o Flamengo foi pouco agressivo nos 15 minutos finais. O lance mais perigoso foi com De Arrascaeta. Aos 35, um lindo chute de fara da área. E uma defesa de Volpi, mais bonita ainda, fazer uma tradicional ponte. Mas aos 42, foi a vez de o Brunelho entregar o tesouro para o rival, que soube aproveitar. Hugo Souza recebeu o passe de Léo Pereira e foi tentar driblar Brenner. Mas o atacante foi mais esperto. Roubou a bola e chutou livre para o gol. O gol de São Paulo foi em banho de água fria no time do Flamengo, que não mostrou poder de reação nos instantes finais. Saiu atrás na briga pela vaga e semifinais da Copa do Brasil. As duas equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, dia 18. Mas, desta vez, será no Morumbi, às 9h30 da noite. Pela vitória, na quarta-feira, o tricolor terá vantagem do empate. Comebol define final da Libertadores para o dia 30 de janeiro no Maracanã. Possível presença de público segue em aberto e depende de autoridades de saúde. Após definir a data de decisão à Sul-Americana, a Comebol confirmou que Maracanã vai receber a final da Libertadores no dia 30 de janeiro de 2021. A presença de público no estádio, no entanto, ainda depende das autoridades de saúde. As informações são do portal ge.globo, que é o site do Globo Esporte. A entidade ainda não fez o anúncio oficial, mas já decidiu. Com isso, a final da principal competição de clube do continente será disputada sete dias depois da decisão à Sul-Americana. As duas competições irão ser decididas em final única. É que nem ano passado. E é a segunda vez que a final da Libertadores será disputada em um jogo único. No ano passado, o Flamengo se sagrou campeão da competição após derrotar o River Plate por 2x1 em Lima. Na verdade, a final seria em Santiago, no Chile. Porém, com a crise no Chile, a final foi transferida para Lima. Jornal Espanhol afirma que Pedro não é Bebeto e nem Romário, mas elogia a atacante do Flamengo. O jogador foi convocado por Tite para a seleção brasileira. As boas atuações pelo Flamengo e a convocação para a seleção brasileira fizeram com que o jornal espanhol Marca fizesse uma análise sobre o atacante Pedro. Ao relembrar o histórico do atleta revelado pelo Fluminense, a publicação fez elogios ao jogador. A análise do jornal afirma que o artilheiro do Flamengo, na temporada, não corresponde ao perfil típico de um atacante brasileiro. Não é Romário, nem Bebeto, nem Ronaldo. De acordo com o Marca, Pedro sabe tirar vantagem da sua corpulência durante as partidas, mas isso também dificulta sua habilidade defensiva. Mas o ataque se destaca pelo oportunismo, pelo primeiro toque, e sendo o desco, ele também tem um bom manuseio com a esquerda. Na atual temporada, Pedro entrou em campo pelo Flamengo em 36 partidas, tendo marcado 20 gols. Ele está emprestado ao Clube Caioca até o fim do ano pela Fiorentina. O rubro-negro deseja a contratação em definitivo do jogador. Revelado pelo Fluminense, o atacante de 23 anos foi vendido no ano passado para o clube italiano. Sem chances, Pedro acabou emprestado ao Flamengo, quatro meses depois de sua contratação pela Fiorentina. Vasco anuncia a contratação do Zagueiro Jadson. O jogador de 29 anos assinou até o fim da temporada. O Vasco anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação do Zagueiro Jadson, de 29 anos. Indicado pelo treinador Ricardo Sapinto, o jogador assinou com o Clube Carioca até o fim da temporada, que acontece em fevereiro do ano que vem. Depois de cinco anos na Europa, Jadson está empolgado com a chance de voltar para casa. Carioca, o Zagueiro iniciou a carreira na América do Rio e teve uma passagem pelo bom sucesso antes da transferência para Portugal em 2015. Pelas redes sociais, ele se despediu da torcida, mas empolgado com a nova fase. Jadson é o quarto reforço do Vasco para a sequência da temporada. Antes dele chegaram o volante argentino Leonardo Hill, ex-Altar, da Árabe Saudita, o lateral direito Léo Matos, ex-Pauque da Grécia, e o atacante colombiano Gustavo Torres, ex-Atlético Nacional da Colômbia. Jorge Jesus consegue sete vitórias em sete jogos e é eleito o melhor técnico do mês em Portugal. Ex-Técnico do Flamengo foi destaque em setembro e outubro. Jorge Jesus foi eleito, nesta quarta-feira, o melhor técnico do Campeonato Português nos meses de setembro e outubro. Durante este período, o Benfica venceu todos os sete jogos que disputou contra Famalicão, Moreirense, Farense, Rioave e Belenenses. Foram 15 gols marcados. A votação foi realizada por todos os técnicos da liga. Jesus levou a melhor, com 25,93% dos vossos. Seguido por Emmanuel Ferro, do Sporting, com 23,7%. E Carlos Carvalhal, do Braga, com 15,56%. Mesmo com o título de Jesus, o Benfica não foi bem nas últimas partidas. A equipe deste técnico do Flamengo vem de duas derrotas seguidas para Boa Vista e Braga. Boa Vista é de Portugal, tá gente? E Braga também de Portugal. Não é o Bragantino não, tá gente? O Bragantino é aqui no Brasil, tá? O Bragantino que também é chamado de Braga. Atualmente, o Bragantino é chamado de Red Bull Bragantino. Ex-Repórter da Rádio Globo morre vítima da Covil de 19. O jornalista trabalhou em diversas emissoras de rádio, fazendo parte da grande equipe esportiva da Rádio Globo nos anos 90. O repórter Romeu César morreu vítima da Covil de 19, na madrugada desta quarta-feira em Franca, no interior de São Paulo. O jornalista trabalhou em diversas emissoras de rádio, fazendo parte da grande equipe esportiva da Rádio Globo de São Paulo nos anos 90. É aquela equipe do Osmar Santos, né? Inclusive, ele trabalhou em todo o sistema Globo de Rádio, na Rádio CBN também. Romeu iniciou na Rádio Difusora de Franca. Depois de uma rápida passagem pelo Paraná, o repórter fez sucesso na Rádio Brasil de Campinas, sendo contratado posteriormente pela Globo, onde trabalhou por cerca de 20 anos. No sistema Globo de Rádio, é. Nos últimos anos, optou por retornar à Franca, trabalhando como representante comercial de uma fábrica de sapato. Muitos amigos e jornalistas homenagearam Romeu em suas redes sociais. Mais uma vítima da Covil de... Deixou-nos o repórter Romeu César, um dos grandes nomes da equipe que ouvia nos anos 80 e 90 na Rádio Globo de São Paulo. Tristeza. Que Deus conforte e ilumine a família. E quanto a nós, sigamos nos cuidando. Não importa o que irresponsáveis digam. Lamentou Evela do Marques. Acabo de receber a notícia do falecimento do repórter Romeu César, que brilhou por anos na Rádio Globo. Mais uma vítima da Covil de 19. Tristeza. Que Deus receba de braços abertos e fortaleça sua família. Escreveu Luiz Ademar Júnior. Luiz Henrique tem retorno antecipado de treinos com a seleção após pedido do Fluminense. O jogador sai opção para o Day Realman contra o Palmeiras. Após ter participado de dois dias de treinos com a seleção brasileira, o atacante Luiz Henrique, de 19 anos, está de volta ao Fluminense. O tricolor solicitou o retorno do atleta, visando a partida de sábado contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Na Granja Comari, o jovem Tietô Neymar e momentos inesquecíveis. Mas, de volta ao Clube Carioca, ele espera poder ajudar o grupo de o Day Realman. Na segunda-feira foi folga. Então, eu só fiquei fora de um treinamento. Acho que isso não vai ser problema. Vou estar à disposição para ajudar o Fluminense, da forma que o professor Day ia entender que é a melhor, contou o jogador em entrevista ao portal ge.globo, que é o site do Globo Esporte. A temporada de 2020 tem sido especial para Luiz Henrique. Aos 19 anos, o jogador começou a ter oportunidades pela equipe tricolor e acabou sendo convocado a amistosa com a seleção sub-20. Em 15 partidas na temporada, o jogador fez um gol com a camisa do Fluminense. Aos 19 anos, o jogador fez um gol com a camisa do Fluminense. O jornal cheio de notícias até o fim. E vamos lá? Record TV emite comunicado sobre o helicóptero que sobrevoou sede de A Fazenda. O condutor da aeronave não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos peões. A Record TV informa que na tarde desta quarta-feira, um helicóptero sobrevoou a sede de A Fazenda, em Itapecica da Serra, no Rio de São Paulo. Assim que foi verificado o ocorrido, os peões por medidas de segurança foram encaminhados para a sede do confinamento. A produção do reality show e a emissora identificaram o prefixo do helicóptero e questionaram as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda. Vale salientar que quem conduziu o helicóptero ou quem estava dentro dele não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes que continuam na disputa pelo prêmio de um milhão e meio de reais. Além disso, não houve nenhum tipo de comunicação com os peões. Nesta quarta-feira, dia 11, o programa comandado por Marcos Mion exibe ao vivo mais uma prova do fazendeiro. Jojo Toddynho, Jaqueline Oliveira e Raíssa Barbosa estiveram na disputa pelo chapéu de fazendeiro da semana. Lucas Maciel já está direto na roça. O reality show tem a apresentação de Marcos Mion, produção da tela e imagem, com a direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli e direção geral de Fernão Vildes. Jaqueline, Jojo, Lucas e Raíssa são indicados à roça. Lucas, com o poder da chama vermelha, escolhe Jaqueline para ser o quarteão na roça. O poder do Aliexpress salva o Mateus da Berlinda e põe Raíssa. Nesta terça-feira, dia 10, foi o dia da nova formação da roça desta temporada de Fazenda 12. O fazendeiro Bial indicou a Jojo. A sede votou em sua maioria em Mateus por cinco vezes. O terceiro roceiro veio da Baia, puxado pelo mais votado no confinamento. E ele foi Lucas. Para botar fogo no feno, nesta semana não teve resta um. E tivemos dois poderes para mudar tudo na fazendola. Primeiramente, o poder da chama vermelha, que estava em posse do Lucas, dava a missão de indicar o quarto peão para a roça. A escolhida foi Jaqueline. Posteriormente, o poder especial da Aliexpress deu a Bial a chance de trocar o segundo ou terceiro peão da Berlinda. Assim, ele trocou o Mateus por Raíssa. Mirella, que venceu a prova de fogo, escolheu o poder da chama verde, quando abriu o lampião do poder. A pioa escolheu ganhar 20 mil reais e deixar a casa 48 horas sem água encanada. Já Lucas recebeu o poder da chama vermelha, que além de ter direito a uma indicação, também devia selecionar um peão para ganhar 10 mil reais. Lidia foi a sortuda. Assim sendo, as pioas Jaqueline, Jojo e Raíssa vão disputar a prova do fazendeiro nesta quarta-feira, dia 11, para evitar uma eliminação na quinta-feira, dia 12. Lucas não participará do desafio, pois está vetado pela Jaqueline. Muito bem. Aliexpress invade a fazenda, com avião cheio de produtos para os peões. Confia os produtos que cada peão colocou em sua wish list. Só a Aliexpress conseguiu invadir a fazenda e acordar, os peões com o som de um avião chegando, carregado de produtos incríveis. Depois da surpresa, hora de descarregar a bagagem e montar a wish list. No dia 11 de novembro, o maior festival de ofertas do mundo vai invadir o Brasil. Desconto de até 50% e pagamento em 6x sem juros, além de frete graça, para compras acima de 15 dólares. Muito bem. Jaqueline vence a prova do fazendeiro e escapa da eliminação desta semana. Jojo e Raíssa agora se juntam a Lucas na roça e correm o risco de voltarem para a casa mais cedo. Na prova do fazendeiro, desta quarta-feira, dia 11, as peões Jaqueline, Jojo e Raíssa passaram por um desafio de memória e resistência. Jaqueline levou a melhor do dia e garantiu o posto de fazendeira da semana. Na próxima votação, dia 17, a modelo também terá imunidade e o poder de indicar alguém direto para a roça. A atividade foi dividida em duas partes. As peões tiveram de andar dentro de uma roda e memorizar uma sequência de produtos na tua corpo, em seguida descer da roda e colocar os produtos em cima do caixote, naquela mesma ordem dentro de um minuto. Foram 24 rodadas valendo pontos. Detalhe, a peoa que ficasse na roda amarela, no caso a Raíssa, ganharia 6 pontos extras. Jojo e Raíssa agora formam a roça da semana junto a Lucas. Nesta quinta-feira, dia 12, um dos três roceiros será eliminado e voltará para a casa mais cedo. Não perca! Jojo, Lucas e Raíssa formam um trio da roça desta semana. Jaqueline ganhou a prova do fazendeiro, conseguiu escapar da eliminação e ainda ganhou imunidade na próxima votação. A roça de a fazenda 12 desta semana está oficialmente formada por Jojo, Lucas e Raíssa. Após uma prova do fazendeiro que exigiu resistência e memória, Jaqueline saiu vitoriosa e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede nesta quarta de 11. Jojo e Raíssa não tiveram a mesma sorte e se juntaram ao peão Lucas, que foi vetado de participar da prova. Agora o trio depende do público para continuar na disputa pelo prêmio milionário. O resultado da votação será divulgado na noite desta quinta-feira, dia 12, logo após uma viagem a Jesus. Passive e deixe seu voto para o peão que você quer que saia da roça direto para a casa. O menos votado sai da fazenda. Confio as melhores frases de Marcos Mignon em A Fazenda 12. O apresentador mais querido de realities é conhecido por seus bordões de grande impacto e alertas que geram profunda reflexão. À frente de um programa de sucesso está sempre um grande apresentador para cativar o público e, no caso, de A Fazenda 12, para colocar ainda mais fogo no feno. Marcos Mignon é carismático, criativo, brincalhão e, acima de tudo, tem as melhores palavras para cada momento do Yelty. Relembre as melhores frases de Mignon na temporada. Muito bem. Não são apenas os heróis que têm falas de efeito nos filmes. Para o primeiro trio de roceiros desta edição, o apresentador... Não, não, vou falar que nem eu. Não são apenas os heróis que têm falas de efeito nos filmes. Para o primeiro trio de roceiros desta edição, o apresentador Mignon citou um dos vilões mais populares do cinema nos últimos anos. Thanos, antagonista de Os Vingadores do Universo da Marvel. Nada melhor que um objeto para exemplificar o quão tensa a sede fica nos dias de votação. Será que eles estão tranquilos? Será que eles estão tensos? Questionou Mignon em tom de brincadeira ao cigarro da garrafa amassada por Jojo após a formação do quarteto de Indicados à Roça. Mignon também não deixou passar o drama de Luísa e Jojo envolvendo na sobremesa. Na voltação da semana, até o peão Mariano chegou a se envolver na confusão por não saber o que é uma TPM, de acordo com Luísa. Por este doce de leite, até eu chorava, concordou o apresentador após comer uma colherada generosa. Vai, Fion. Em uma noite de eliminação, Mignon chegou a imitar o gato de botas do filme Shrek para indicar como os peões deveriam pedir os votos do público para seguir no jogo. Quem conseguiria resistir a essa expressão? Na noite de eliminação com Bial, Karol e Thaís, a frase usada por Mignon foi provavelmente a mais icônica da edição. Isso porque ao imitar o personagem Chewbacca de Star Wars, nenhum dos peões e boa parte do público de casa não conseguiu entender a fala do apresonador. Será que algum fã conseguiu interpretar? Como um bom fã de memes, o apresonador também não deixou passar batido a cena viral das irmãs brigando por causa de uma vela de aniversário. Aqui, quer dizer, na fazenda, Mignon usou a referência para introduzir os desentendimentos dos peões, interpretando as irmãs Maria Eduarda e Maria Antônia. Na roça que resultou na eliminação de Luiz Ambiel, o apresonador escolheu as palavras de um dos maiores estrategistas da ficção, Tarion Lannister, da série Game of Thrones. Não há nada mais poderoso no mundo do que uma boa história, discursou Mignon. Nada como um instrumento musical para dramatizar com clareza algum momento do reality. Para anunciar a dinâmica da bolinha teimosa, Mignon trouxe um violão para contar a história de como os grupos foram divididos por causa da atividade, que premiou apenas metade dos peões com pizzas e vinho. Em um dos dias mais emocionantes desta edição, nem Mignon conseguiu conter as lágrimas. Por causa de um erro na contagem de pontos da prova do fazendeiro, os participantes tiveram de refazer a atividade no mesmo dia da eliminação, e o público teve pouco menos de uma hora para decidir o destino dos roceiros. É um programa emocionante. Muita coisa que a gente passa todos os dias, disse o apresonador antes de perder as palavras para o show. A última votação contou com a fala de ninguém menos que Falso Silva na voz de Mignon, ao discorrer sobre a importância dos erros pós-aprendizados da vida. O apresonador conseguiu emocionar e tirar lágrimas dos três roceiros. No entanto, ao citar a frase de efeito do personagem desta semana, conseguiu apenas tirar risadas dos peões e do público com a seguinte palavra. Erro! Acompanha a fazenda 12. O Viette vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após a novela Jesus. Aos sábados, depois do Cidade Alerta, e aos domingos após o Domingo Espetacular. Ah, e não se esqueça, sexta-feira, depois da Fazenda, tem Game dos Clones, com Sabrina Sato na Record. Ah, e você pode assistir o Game dos Clones em qualquer horário, em qualquer dia, no Amazon Prime Video. Se eu não me engano, é R$ 9,90 por mês. Ou R$ 9,90 por mês, não me lembro agora. Mas enfim. Mirella e Raíssa se desesperam após sobrevoo de helicóptero. Internautas especulam que a aeronave pode ter passado algum recado para as peões em a fazenda. MC Mirella e Raíssa Barbosa levaram um susto no meio da tarde desta quarta-feira, dia 12, e assustaram os outros participantes da fazenda, ao entrarem nervosos no quarto da sede. As duas estavam esquentando a água na baia, quando o helicóptero passou voando muito baixo pelo espaço aéreo do Reality, em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo. Internautas começaram a especular que a aeronave passou algum recado para as peões. A coluna procurou a assessoria da Record e não obteve resposta até o fechamento da nota. Recentemente, os fãs de Mirella enviaram um carro de som para alertar a Pio sobre ela ter de se afastar do franqueiro Bial e do jornalista Juliano Célia, que até então ainda estava confinado. Alguns dias depois, foi a vez dos fãs de Bial tentar enviar uma mensagem ao Pial, mas o veículo com um paredão de som foi interceptado por um drone e não conseguia chegar bem próximo à sede do Yeti da Record. Espero que esta mensagem do helicóptero não prejudique a mim nem as meninas. Foi o que disse a conta Info Esterela, cuja conta no Twitter é Arroba B.S. Esterela. Esterela com dois L's e S maiúsculo. É o segundo S no caso. B.S. Esterela. Mandaram um helicóptero para a fazenda. Mirella e Raissa estavam na baia quando viram um helicóptero passando pela fazenda muito baixo. Não se sabe se deixar algum recado. Após isso, Mirella e Raissa entram desesperadas e chorando dentro do quarto. Hashtag a Fazenda 12 E a conta de quem escreveu foi de Helder Guilherme, cujo Twitter é Arroba Helder Guilherme. Só que Guilherme com dois L's, depois dos dois L's, um H. Mandaram um helicóptero para a fazenda. Mirella e Raissa estavam na baia quando viram um helicóptero passando pela fazenda muito baixo. Não se sabe se deixar algum recado. Após isso, Mirella e Raissa entraram desesperadas e chorando dentro do quarto. Ah tá, isso aí foi repetição da frase escrita do Helder Guilherme, do Twitter. Muito bem. Muito bem, agora chega de fazenda e vamos para outras notícias da coluna Gaza. Na coluna da Fábio Oliveira, filha caçula de Belo É presa, acusada de participar de golpes eletrônicos. Cantor fica surpreso e arrasado com a detenção de Isadora Alquimim Vieira. Filha caçula de Belo, Isadora Alquimim Vieira, de 21 anos, foi presa nesta quarta-feira de 11 por policiais da Delegacia de Combate às Drogas, decode do Rio. Ela e mais 11 mulheres são acusadas de participar de uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos. O cantor ficou surpreso com a prisão da filha de 21 anos, estudante de odontologia. Estou surpreso e arrasado com tudo isso. Eu não sabia de absolutamente nada. Falei com ela semana passada por telefone e ainda perguntei de tudo, da faculdade e tal. Dei sempre todo o suporte como pai, pensão, faculdade, educação e amor. Me sinto muito triste e quero ser respeitado neste momento. A investigação em cima deste grupo já vinha sendo realizada há um tempo. A quadrilha induzia as vítimas a repassar das bancais e entregar cartões de crédito a motoboys. De acordo com os agentes, a estimativa é que a organização lucrava entre 600 mil reais a 1 milhão de reais por mês. Os policiais também apreenderam 11 laptops, 9 máquinas de cartão, 5 cartões de crédito, os aparelhos de telefone celular e outros materiais utilizados no crime. As investigações indicam que as mulheres são ligadas a traficantes de drogas da maior facção criminosa e que atuam no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Ainda na coluna da Fábio Oliveira de O Dia Exclusivo. Cristina Mortago aciona a revista Sexy e ganha 100 mil reais de ninozação. O processo é de 2003, mas só agora o modelo conseguiu ganhar a causa. Cristina Mortago omoveu uma ação contra a editora Rick Dan Limitada, responsável pelas publicações da revista Sexy. A modelo acionou a empresa. Posso tomar conhecimento de que as fotos de sem ensaio para a capa de uma edição de 1993 foram reutilizadas em uma edição especial em 2003 sem sua autorização. Os advogados de Cristina alegam que na ocasião em que as imagens da modelo foram republicadas, ela já não estava mais vinculando sua imagem nos artísticos, uma vez que ela atuava como aprisionadora de um quadro esportivo na TV, o Charme da Bola, que era transmitido na extinta da TV Educativa do Rio de Janeiro, que deu lugar à TV Brasil. Ainda de acordo com a defesa da modelo, as imagens divulgadas na edição comemorativa lhe causaram uma série de aborrecimentos, o que lhe causou danos morais e materiais. Inicialmente, a indenização pedida foi no valor de 20 mil reais. O magistrado, no entanto, não foi favorável ao dano moral pedido por Mortago. Verifica-se que, apenas nove meses após a publicação da edição não autorizada, a autora firmou novo contrato com a ré para posar novamente despida, o que leva este juiz a concluir que posar para tal tipo de publicação não acarreta o alegado a bala psicológica. Disse o juiz, que ressaltou também que em novo contrato firmado em 2003, entre as partes, Cristina Mortago autorizou, inclusive, a divulgação de suas fotos na internet. O valor da indenização atualizado, contando com juros e correções, já monta em quase 102 mil reais. Em decisão recente, o juiz ainda autorizou penhora do faturamento da editora para quitar a dívida, uma vez que a mesma ainda não foi paga de forma espontânea. Ainda na coluna de Fábio Oliveira de Udia, a Arena SBT não decola e a atração já é questionada nos bastidores. O programa foi três vezes ao ar na grade da programação e os números na audiência continuam baixos. O programa esportivo Arena SBT parece que não anda bem nas pernas. A atração comandada por Benjamin Bach, e que tem como objetivo dar mais destaque à Taça Libertadores da América na grade do canal de Silvio Santos, não consegue chegar à marca dos três pontos em média na audiência. De acordo com os dados da Cantar e Bop na Grande São Paulo, o programa esportivo estreou no dia 26 de outubro com 2,7 pontos. Na segunda-feira, dia 2, marcou 2,6 e na terceira edição consolidou 2,1. Por enquanto, o sinal amarelo ainda não foi ligado na emissora, mas a atração já é questionada nos bastidores. Como diz o Raul Gil? Ainda na coluna da Fábio Oliveira de Udia, da Dolabela testa positivo para a Covid-19. Nada escapa. Vegano, o ator diz que está surpreso com o resultado, apesar da imunidade alta e perde cuidado para as pessoas. Dado a Dola Bela revelou que testou positivo para a Covid-19, o ator de 40 anos contou no Instagram que teve sintomas como coriza, cansaço, perda de olfato e paladar por dois dias. Ele acredita que já está terminando a segunda semana com a doença. Nem a imunidade alta, nem a alcalinidade alta, nem o vegetarianismo estrito fazem escapar da Covid-19, nada escapa, fica aí um alerta para você que está relaxando da 40 antenas e dos cuidados, avisou o ator nesta quarta-feira dia 11. Estou no décimo segundo dia que senti os primeiros sintomas, coriza e cansaço, depois perdi olfato e paladar, mas durou apenas dois dias, a professora Covid-19 me colocou no isolamento de novo, só para não passar para os outros, porque por mim eu já estava jogando futebol e fazendo meus esportes e vivendo há dias, mas esse freio está sendo muito bom para refletir sobre tudo, planejar com mais calma, me reconectar a algumas frequências e ter mais ainda a certeza de como uma alimentação limpa e consciente me deixa muito mais forte. Sexta-feira eu completo 14 dias, estou explodindo de energia para a vida, não aguento mais ficar isolado, valeu chorona pelos ensinamentos, mas já deu, completou dado. No mais você, Ana Maria Braga quebra protocolos da Globo e manda indireto a Bolsonaro. Ao vivo, o apresentador afiantou postura do presidente em relação ao combate da Panda-Emia do No Chorão Lavazes. Nesta quarta-feira, a apresentadora Ana Maria Braga abriu o programa Mais Você com uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro. Bom dia para você que vive neste país de maricas, de homens e mulheres guerreiros, disse a apresentadora da Globo. Não custa lembrar que é um país que já perdeu mais de 160 mil vidas. Paracovil de 19, completou Ana Maria Braga. O texto de abertura da apresentadora, apesar de não citar nomes, faz referência a uma declaração recente do presidente em que minimiza a Panda-Emia do No Chorão Lavazes, que é o Sars-CoV-2. Tudo agora é Panda-Emia, tem de acabar com esse negócio, lamento. Ah não, Bolsonaro. Tudo agora é Panda-Emia, tem de acabar com esse negócio. Lamento os mortos. Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Temos em enfrentar de peito aberto. A geração nossa é diferente. A geração agora é Toddynho, Nutella, Zap. Declarou o mandatário em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Óleo no umbigo, cura doenças e previne ressecamento de pele. Colocar óleo no umbigo, cura doenças e previne ressecamento de pele, porque o órgão tem 72 mil veias e foi o primeiro do corpo humano. Apesar de ser um campeão de informações muito úteis, a internet também viu o terreno vasto para a pseudociência prosperar. A prova disso está na história de hoje, que aponta que é possível se curar e prevenir diversas doenças apenas com uma ação, aplicando óleo no umbigo. Um texto gigantesco, que surgiu também na versão virgem em 2020, aponta que colocar óleo no umbigo, curaria diversas doenças e preveniria, por exemplo, o ressecamento da pele. Também, ou melhor, haveria alguns motivos para isso, como o órgão tem 72 mil veias e ter sido o primeiro dentro do corpo humano. Confia a trecho da mensagem que circula online. Sabia que colocar óleo no umbigo faz bem? O nosso umbigo é um presente incrível que nos deu o nosso criador. A primeira parte criada após a concepção é o umbigo. Depois que se cria, junta-se a placenta da mãe através do cordão umbilical. Nosso umbigo com certeza é uma coisa incrível. Segundo a ciência, depois que uma pessoa faleceu, o umbigo ainda está morno por três horas. Isso acontece porque existe um ponto atrás do umbigo chamado de pechote, que tem mais de 72 mil veias. Fomos criados e alimentados através dele durante nove meses da gestação. Esta é a razão pela qual todas as nossas veias estão ligadas ao nosso umbigo. O umbigo é a vida. Aplicar óleo no umbigo, cora secua dos olhos, a vista deficiente, o pâncreas, os calcanhares e lábios rachados. Mantém a cara brilhante, o cabelo brilhante, a dor de joelho, os arrepios, o torpor, as dores nas articulações e a pele seca. Agora vem cá. Será que o óleo no umbigo cura doenças e previne ressecamento de pele? O que não faltaram foram pessoas empolgadas com a informação. Infelizmente, trata-se de uma informação falsa e que já foi desmentida em 2018 no boas.org. Como desmentido da época vale para hoje, relembra que foi escrito. O próprio texto denuncia a farsa que além de seguir o enredo clássico de boas online, vago, alarmiço, sem fontes confiáveis, peca em algumas informações. A primeira delas é de que o umbigo é uma coisa incrível. Não, ele não é. E existe um motivo óbvio. Após o nascimento do bebê, o cordão umbilical perde a utilidade e é acortado. Infelizmente, ele não passa de uma cicatriz. A segunda, que nem todo mundo sabe, é que o umbigo não é a primeira parte criada no corpo do feto. Na verdade, o primeiro órgão criado é o coração. Some tudo isso ao fato de que não existe nenhuma evidência de que o umbigo continue aquecido após a morte. Apesar do texto indicar que a informação é fruto de uma pesquisa científica, não encontramos nada a respeito. Ao buscar informações sobre o peixote, chegamos à provável origem do texto, uma página no Facebook e blog de terapias naturais ainda. Apesar de ganhar débitos do mundo afora, a técnica não só não tem base científica, como também é refutada. Neste artigo, há conclusões de que a história não passa de uma filosofia buba. Aqui, a explicação aponta que se trata de um mito. Isso porque não é possível que as veias sequem os olhos ao entrar em contato com a pele e não conseguem chegar até o sangue. Segundo a American Cancer Society, apesar do tratamento não causar malefício, não há nenhuma evidência dos poderes milagrosos da prática. Resumindo, a história que aponta que colocar óleo no umbigo cura diversas doenças, que o umbigo é o primeiro órgão do corpo humano que tem 72 mil veias e que a ação previne o ressecamento da pele, é falsa. Não há qualquer prova de que a receita caseira funcione. Sérgio Reis Reclama de reajuste da aposentadoria e salário dos deputados Cantor Sérgio Reis publicou uma carta no Jornal Diário de São Paulo revelando sua insatisfação com o reajuste da aposentadoria e com o alto salário dos deputados. Com a chegada da vida adulta, as responsabilidades se tornam cada vez maiores. Uma delas é a escolha da profissão e essa cobrança vem desde cedo. Após essa escolha ser feita, ainda temos de enfrentar outras indagações. Qual é o salário? Ganha bem? E por aí vai. Entretanto, o que vem ganhando destaque no Facebook e no WhatsApp é um texto que trata dos salários dos deputados e dos aposentados. Segundo a mensagem, o cantor e deputado federal Sérgio Reis, agora ex-deputado federal, escreveu uma carta publicada no Jornal Diário de São Paulo mostrando sua insatisfação com o reajuste da aposentadoria. A mensagem pede que essa carta seja repassada para dois amigos e se salário de diferentes profissões. Confia o relato. Confia com o que o Sérgio Reis escreveu hoje no Jornal Diário de São Paulo. Sérgio Reis, cantor sertanejo em carta publicada no Jornal Diário de São Paulo. Reajuste de aposentadoria. Eu só gostaria de saber qual a justificativa para o fato de o Bolsa Família, onde ninguém trabalha, ter o dobro do aumento dos aposentados que trabalhavam a vida toda. Somos mais de 30 milhões de aposentados. Não podemos admitir que distribuam nosso dinheiro a quem nunca trabalhou 35 anos na vida. Essa é a lei. Policial, R$ 3.660 para arriscar a vida. Bombeiro, R$ 3.960 para salvar vidas. Professor, R$ 2.200 para preparar para a vida. Médico, R$ 9.260 para manter a vida. E o deputado federal, R$ 26.700 de salário, R$ 94.300 de verba de gabinete, R$ 53.400 de auxílio paletó, R$ 5.000 de combustível, R$ 22.000 de auxílio moradia, R$ 59.000 de passagens aéreas, R$ 17.997 de auxílio saúde, R$ 12.100 de auxílio educação, R$ 16.400 de auxílio restaurante, R$ 13.400 de auxílio cultural, auxílio dentista, auxílio farmácia e outros, para lascar a vida dos outros. E o trabalhador? R$ 880.000. Hoje o salário está R$ 1.045.000. Para sustentar a família. Será que o problema do Brasil são os aposentados? Publique. Se você repassar para somente dois amigos nas primeiras horas, em 28 horas toda a população brasileira de aposentados vai tomar conhecimento deste absurdo. Não deixe repassar ao menos a dois amigos. É o suficiente para gerar esta projeção dos números. Sérgio Reis reclama do reajuste da aposentadoria e do alto salário dos deputados? Será que desta vez é verdade? O cantor sertanejo Sérgio Reis reclamou da aposentadoria e do alto salário dos deputados? A resposta para ambas as perguntas é não. Vamos aos fatos. Primeiramente, esta história de repassar mensagem é velha. Quanto mais você divulga, menor é a chance da mensagem parar de circular. Outro ponto. Este texto é uma segunda versão de um outro boato sobre o Sérgio Reis e que foi desmentido pelo boato.org. Após fazer esta comparação, fica nítido que boa parte deste texto já foi utilizado. O que mudou foi a abordagem. O primeiro boato tratava de um relato do cantor sertanejo sobre a ditadura e este aborda o reajuste da aposentadoria, que é um tema recente. Por sinal, este boato já é uma evolução dos mesmos textos sobre a ditadura que atribuíram a Mirna Leitão e o Roger do Outrage. Além disso, também temos de haver igual outras questões mencionadas na mensagem. O texto que circula online traz a informação de que um policial recebe 3.660 reais, mas de acordo com a matéria publicada no G1, o salário de um policial militar no início da carreira apresenta avaliações. A matéria informa que essa avaliação pode partir de 2.696 a 6.500 reais. O salário dos servidores também é informado neste texto, que vem circulando no Facebook e no WhatsApp. De acordo com a mensagem, o salário destes profissionais é de 2.200 reais. Entretanto, uma matéria publicada no Portal Brasil revela que o piso salarial dos professores passou por reajuste neste ano e que subiu para 2.298,80 reais. Na maioria dos estados, o piso é maior. Continuando a análise, o texto online diz que o salário de um médico é de 9.260 reais. Por outro lado, uma matéria publicada no site da Federação Nacional dos Médicos, FENAN, informa que no ano de 2016, o piso salarial de um médico, que trabalha 20 horas por semana, é de 12.993 reais. E, por fim, a mensagem online diz que o salário de um deputado federal é de 26.600 reais, e cita outros benefícios, como auxílio moradia e auxílio saúde. Em 2016, o Congresso em Foco divulgou uma matéria que informa que o salário de um deputado federal chega a 33.763 reais. Há verba de gabinete com uma média mensal de 92.000 reais para até 25 funcionários. Enquanto isso, o texto online diz que essa verba é de 94.300 reais e não informa o número dos funcionários. Outro benefício citado é o auxílio paletó. No boato, o valor que se refere a esse tipo de benefício é de 53.400 reais. Em 2016, o G1 publicou uma matéria em que, durante a entrevista, um parlamentar disse que esse auxílio acabou em 2013. Em relação ao auxílio moradia, o valor citado é de 22.000 reais. Enquanto isso, em uma pesquisa feita no site da Câmara dos Deputados, é possível se informar com mais precisão. O auxílio é pago para aqueles deputados que não ocupam apartamento funcional. No site consta que o valor do auxílio moradia é de 4.253 reais. Concluindo, além de Sérgio Reis não ter dito nada do que é mencionado no texto, as informações estão desatualizadas ou erradas. Vale apontar que uma nova versão do texto apareceu no WhatsApp. A versão do Instituto Político Oeste Esquerça, que faleceu em 2010. Atualização em 15 de fevereiro de 2017. O deputado federal e cantor Sérgio Reis, por meio da assessoria de comunicação, reiterou que não escreveu texto nenhum sobre o ditador ou Previdência para o Diário de São Paulo. Confira! Venho por meio destes, claro, ser que os textos atribuídos ao deputado federal Sérgio Reis, o PRB e São Paulo, hoje ex-deputado federal, e o PRB, hoje é o Republicanos, supostamente publicados no Jornal de Águia de São Paulo, falando sobre ditadura e Previdência, não passam de uma grande farsa. Sendo assim, solicitamos a gentileza de publicar em esta informação o site Boatos.org, para que assim seus seguidores e todos os brasileiros saibam a verdade, e não sejam mais enganados por uma história tosca como essa. Desde já, agradecemos. O governo criou o programa Vote em Casa para as eleições de 2020. O governo federal criou o programa Vote em Casa para as eleições de 2020. O governo federal criou o programa Vote em Casa. Todos os eleitores que entrarem em um site e compartilharem um link no WhatsApp poderão votar online nas eleições de 2020. Na semana das eleições, podemos cravar que, pelo menos neste ano, a quantidade de fake news foi bem menor. As eleições municipais, que atraem menos atenção e são mais diluídas do que para a presidente. Outros assuntos que rendem Boatos, como por exemplo a panda Emya da Covid-19, e ações como a coalizão contra a fake news, no qual o Boatos.org participa, pode ajudar a explicar o movimento. A prova de que as eleições não estão rendendo muitos fake news está que, apenas hoje, faltando três dias para as eleições, surgiu a primeira tentativa de golpe de roubo de dados, usando o pleito como isca. A mensagem em questão fala sobre um benefício, que cairia bem neste momento, do Vote em Casa. De acordo com a mensagem que está circulando online, o governo federal teria criado um programa de nome Vote em Casa. Para participar da iniciativa, a pessoa teria que fazer um cadastro no site e compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Confie a mensagem que circula online, o texto que está no site. Na versão que vimos é o votemcasa.com. Comunicado Urgente Para evitar aglomiações, no dia das eleições de 2020, o governo federal criou o programa Vote em Casa. Todos os eleitores podem se cadastrar e votar através do telefone celular. O Voto Online substitui o voto presencial. Você pode votar de casa, da praia ou de qualquer outro lugar através do celular. Para garantir acesso ao Voto Online, realize seu cadastro no site. Cadastro Voto em Casa Nessas eleições, o voto poderá ser realizado pelo celular através de um cadastro online realizado neste aplicativo. O eleitor que optar pelo Voto Online fica livre da obrigação do voto presencial. Para realizar o cadastro, a Voto em Casa é necessário preencher o formulário abaixo. Informe seus dados. Informe seu nome completo. Informe seu estado. Informe sua cidade. Título de eleitor. Possui biometria. Bem-vindo ao cadastramento. Voto em Casa. Eleições de 2020. Confie os dados abaixo. Em seguida, clique em Confirmar para preencher o formulário. Solicitação. Voto em Casa. Autorizada. Verificação. Antirrobô. Compartilhe para avançar. Para preencher o formulário de cadastramento e finalizar sua inscrição, compartilhe o Voto em Casa de 2020 com seus contatos no WhatsApp e receba acesso imediato. Compartilhar. Agora vem cá. Será que o governo criou o programa Voto em Casa para as eleições de 2020? O que não faltaram foram pessoas interessadas no programa em questão e compartilhando a mensagem por aí. Porém, a informação que aponta que o governo federal criou o tal programa Voto em Casa para as eleições de 2020 é falsa. Na realidade, a mensagem, como foi falado lá no início do texto, na verdade estou contando com quinta-feira. Quinta-feira, faltam três dias para a eleição. As eleições começam. As eleições do primeiro turno são no dia 15 de novembro. Se vocês me encontrarem, por exemplo, em uma sessão eleitoral, em um colégio, posso ter certeza. Sou eu mesmo. Porque este ano eu me inscrevi como mesário voluntário. Então, eu fui convocado para este ano trabalhar nestas eleições. E você vai me encontrar nas próximas eleições também. Como um mesário. Certo? É numa escola. Tá bom? Só não vou falar o bairro porque vai que o pessoal me procure aí, né? Aí vou ser muito assediado, entendeu? E lá é o lugar de trabalho, tá? Na realidade, a mensagem, como foi falado no boaz.org, lá no início do texto, é mais uma daquelas mensagens que insistem em circular no WhatsApp. Infelizmente, em volume menor do que em outros tempos. Que prometem benefícios em troca de compartilhamento. Infelizmente, mesmo que você siga todos os dados, nada acontece no final. O máximo que pode acontecer é você ter os dados roubados. Nós gravamos dois, quer dizer, o site boaz.org gravou dois vídeos. Um deles alerta para este tipo de fake. E o outro explica o que você deve fazer se entrou em um site desses. Já depois vai ver que a mensagem é falsa. Que você não deve compartilhar com ninguém. E tampouco entrar no site e deixar os seus dados. Mas a coisa não passa por aí. Para além disso, ela tem informações erradas sobre as eleições. A primeira delas é apontar que o governo federal seria responsável por iniciativas no pleito. Ao contrário de países como os Estados Unidos, o Brasil tem um órgão responsável pelas eleições. O TSE. E aí chegamos à segunda informação errada. Apesar de o TSE ter planos para no futuro permitir a votação por celular, trata-se de algo embrionário e não será implementado em 2020. O próprio TSE publicou uma nota de esclarecimento sobre o tema. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, esclarece que é falso o comunicado que circula em redes sociais e aplicativos de mensagens sobre a possibilidade de se cadastrar em um site para votar em casa, por meio do celular, como substituição ao voto presencial. Todos os anos, especialmente nos anos eleitorais, chegam aos canais de relacionamento da Justiça Eleitoral Relatos de cidadãos que contam ter recebido mensagens de e-mail ou via aplicativos de smartphones como mensagens enganosas que se passam por comunicado oficial. Essas mensagens sempre oferecem um link de origem duvidosa que convida um cidadão a clicar para saber mais detalhes. Contudo, elas são falsas e, ao que tudo indica, são enviadas por criminosos para, por meio delas, coletar dados do cidadão, como o número do CPF, para serem usados em golpes. Em caso de dúvidas sobre a veracidade do teor de uma mensagem, confia sempre para os canais oficiais da Justiça Eleitoral, TSE, e Tribunais Regionais Eleitorais, TRS. Resumindo, a história que aponta que o governo federal criou um site para as pessoas que se cadastrarem para votar de casa nas eleições de 2020 é falsa. Além de não ser o governo responsável pelo processo eleitoral, a mensagem é só mais um golpe que visa roubar dados nas eleições. Árvores de Natal, de cabeça para baixo, vira a tendência, seguida até pela cantora e atriz Ariana Grande. A noite das festas de fim de ano vai fazer os tradicionalistas torceriam o nariz. Trata-se da árvore de Natal invertida. Ela fica pendurada de cabeça para baixo no teto da sala. A tendência está sendo seguida até pela cantora e atriz norte-americana Ariana Grande. Nas redes sociais, a novidade é celebrada como uma alternativa para quem tem pouco espaço em casa, o que não é o caso da popstar. Porém, na maioria dos casos, é questão de estilo mesmo. Embora possa parecer uma ideia nova, pendurar a árvore natalina de cabeça para baixo começou na verdade na Idade Média na Europa como um manifesto religioso. Famílias do século XIX também penduravam suas árvores nas vigas de suas casas. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. O missionário estava indo para a África. Chegando lá, quando chegou, houve uma voz. Missionário, ele disse, o que aí? Ele disse, o que? Aí depois, missionário, missionário o que? Missionário o que, cara? Logo, a tribo indígena cerca ele, sobe na árvore e fala, Tô ferrado. Oh Deus, por favor, me ajuda. Tá bom, mas você tem que tacar a pedra naqueles de vermelho. Tá bom, Deus. Ele pegou a pedra e tacou. Era logo cacique. Agora, você tá ferrado. E com essa, eu vou entrar. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de quinta-feira, dia 12, e sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de sábado, dia 14 de novembro de 2020, se Deus quiser e os anjos se o permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoadas e abençoadas. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Ah, papai, nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó... Nós somos filhos do grande criador. Fui! 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 Fui!